Um ponto importante, Yuri, sobre essa investigação e essa operação desencadeada hoje em três estados brasileiros é que Jean-Ricardo Galean, ele é um dos envolvidos, um dos principais alvos dessa operação de hoje. Jean-Ricardo Galean é um dos responsáveis pelo assalto ao Banco Central em 2005. Foi apreendido na casa dele uma moto de luxo, relógio, dinheiro, todos esses itens, de acordo com a polícia, frutos do crime. Nós mais cedo também agora conversamos com o secretário de Segurança Pública, Guilherme De Ritch, que participou dessa coletiva de imprensa, para falar sobre o detalhamento dessa ação. Ele explicou que o diferencial de toda essa operação é o bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas. Vamos ouvir. E acho que a grande diferencial da operação do Banco Central trouxe para o trabalho investigativo foi o bloqueio de contas, as pessoas físicas e jurídicas impedindo, até que se prove num trânsito em julgado, a origem desse recurso, e esse recurso está bloqueado. Na outra fase da operação downtown, o judiciário permitiu um bloqueio de até 200 mil reais. Creio eu que, por conta da credibilidade das operações, esse valor passou de 200 mil para até 5 milhões, para cada conta agora dessa operação, que a gente não sabe ainda o quanto efetivamente vai ser bloqueado.